Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O volante Patrick de Paula usou suas redes sociais para fazer um desabafo. Ele criticou falsos torcedores e mentiras, sem especificar quais, além de pedir apoio. Respeito ao clube e aos profissionais que estão aqui e querem vencer, sempre. Não serão os falsos torcedores que nos atrapalharão com suas mentiras. A cobrança acontece de maneira interna e externa, mas também precisamos do apoio do verdadeiro torcedor, que no fim saberá quem fala a verdade e representa com orgulho e determinação as cores do fogão dentro e fora de campo, escreveu Patrick de Paula. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever.